Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra gente te convidar a todos os dias a assistir minha live no Facebook Gaming. Todo dia tem live lá pra vocês terem. Todo dia a gente grava lá, beleza? É no facebookgaming.fitelisgg. Também se inscreva no canal, dê essa força, bora bater os dois mil. Até o final do ano e que bom vídeo. Não, pode deixar o... Eu acho que melhor não ficar modulando. Nem modula não, pode voltar. Deixa esse cara lá, não deixa falar. É a comunicação que é muito boa. Olha ele que tá falando aqui. Acompanhamento a um veículo azul. É um jetta. Nada assim no sentido de praça. Negativo, tá na praça. E no sentido do estacionamento vermelho. É um jetta azul ou foneu e rosa. Olha ele que tá na praça. Lateral da praça. Nossa, hoje pra mim aqui tá bem mais liso, mano. Tá, meu? Olha ele que tá no praça, pessoal. Pra você que eu vou mostrar, nossa. Delta Fata, pessoal. Ação em frente é Delta Fata ainda sentindo. Eita! Ele travou a viatura. Tá na praça, tá na praça. Nossa, o braço demais do Leon. O Deleon é braço demais, meu credo. O Deleon é braço demais, meu credo. O Deleon é braço demais, credo. O Deleon é braço demais, credo. O Deleon. O Deleon... O Deleon é braço demais. O Deleon... Acha! O Deleon é braço demais. O Deleon é braço demais. Descobre, cofó Descobre Ah, Maria, que eu sei aí Descobre, então Vejo o pé ainda, bom Sentindo a missão alto Vai passar em frente à prefeitura, cofó Assume, cofó Descobre, cofó Passaram agora no... Descobre, vai entrar O meu cáscoo lá estava em três Onde está chegado, ele está pegando Pega ainda, cofó Eu não vou no táxi, não Nem tenho o cara O cara nem está me chamando O cara é defubilado no meu rio Entrou uma turma nova Pega ainda, cofó Vai passar para o próximo Eu não gostei muito Pegue reto, cofó O cara é o melhor rodão De boa, vamos embora Mas se ele cantar comigo, ele vai escutar também Por isso eu nem troco ideia, entendeu? Valeu, Lucas, muito obrigado pelas 125 estrelinhas, irmão, Deus te abençoe Eu te vi de táxi aqui, Lucas, só que eu não posso ficar reconhecendo Não era dois, maluco? Continua descendo, sentido Vila dos Chaves, pela principal, senhor Corta, tio Eu tô tentando capotar você A pela principal, a direita do Arcádio, senhor Na construção do Arcádio, sentido Praça Pega essa deda e essa luzinha azul, mano É, essa luzinha azul, meio queijo, mas Passando pelo Arcádio agora, senhor Sentido Avenida do Assassino Quebrou a esquerda na construção da Praça, sentido Praça Nossa, chatidão Ela tá doidão, mano Passando pela Praça Tá vendo que ele trocou a esquerda? Pois é Ao lado da Praça, sentido 262 Via Aqui é imigrante, né? Voltando, sentido Praça Visual, cgp, a gente tá moletando as imediações da Praça, lá do Norte Tpado pra esquerda, seguindo o abonete, pessoal Oletando Praça, a gente sentindo o Montilhão da Delta Papa, pessoal Montilhão da Delta Papa, pessoal Tpado pra esquerda, passando em frente da Delta Papa, pessoal Bora, galera, formação Pinocchi, do Gieta Azul, pinotado Moletando na Praça, poupon Praça Vindo Arcádio, poupon, vou passar na minha mão, hein? Deixa eu desligar, poupon É, vou deixar desligar, tem o meu dedo, tá cá cá? Né? Vindo pelo louco da cabeça Poupon, mesmo desceu, sentindo a construção baixa Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, que tá bom Tá bolsando sentido praça Aqueles daí são alunos do velho Vocês são raros Vai pra trás, a gente pode usar a mulher, poupon, o meu Vai com a direção Quantas em ter cinco, não? Três Ali não passa não, ali não passa não E essa daqui não Essa daqui não passa não Poupon, mesmo que pegou sentido Vanilla, poupon Passando em vários dos anusos Vendo curto A civil, a civil, que é uma coisa descaracterizada Acho que não é não, não é? É sim, é A roda só nas investigações do Vanilla, poupon Indo sentindo praça agora Viu, viu, cara Passando em frente a mudeixo, poupon O cara se queima sozinho na investigação dele, mano Tá na praça, poupon Indo sentindo o hospital, poupon Eita, poupon Viu, poupon Poupon, o vento tá muito tão alto, a gente vê Lá no cais Esses gritos, mano Então Rua paralela ao hospital, poupon Aparentindo as pernas Vai descendo o mergulhão, mano Três O cara tá dando baile não, ô, Lucas A gente não pode bater Entendeu? Nem estourar o pneu Tem que seguir até ele capotar Ou bater, entendeu? Não pode bater nele pra ele bater, entendeu? Só se ele ia atropelar alguém Aí mesmo, indo sentindo por um metro chinês Olha o disparo lá atrás de novo Dá pra olhar no disparo Volta lá, volta lá, volta lá Bairro chinês, poupon Vindo sentido, estacionamento colorido É direito aqui, ó Estacionamento colorido, poupon Vindo sentido, campo de golpe Não pode dar QTA Vamos lá, vamos lá Mesmo continua seguindo, poupon Sentindo, campo de golpe Vindo sentido, campo de golpe Vindo sentido, campo de golpe A gente vai passar em frente O ponto central, hein Não, NEC Atenso Tá com o GPS ativado, tá, né? Tô Ah, entendi Passando o próximo, poupon Ao... 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 Voltando, voltando 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 Voltando Sobrou à esquerda Em sentido braço Em cima do main bank Aqui estáских O那M do meio de bem que está começando a retornando o estacionamento vermelho por cima do meio de bem o droga esquerda no estacionamento vermelho chegou a principal da praça, o estacionamento vermelho do 5º praça está passando ao lado da construção da praça praça chegando na praça continua sentindo delta papa atras da delta papa quebrou a direita, atras da delta papa direita novamente, central do GST está caindo? está bombada? não, nesse carro não dá muito não central do GST sentindo a munição da praça quebrou a direita, está na praça novamente praça na principal sentido HP e aí Luiz, salve salve é top demais, agora pegar os malia e borre está na principal do HP, sentido vila do Charles o que quebrou o esquerda em cima do meia de bem no HP quebrou a direita, aqui no antiga prefeitura e tudo mantém growth não, cara E aí E aí E aí E aí E aí O mesmo aí é bração E aí Vai de hora Vai Até mesmo Até mesmo É porque eu tô acompanhando a ver a pessoa O carro já começou a fumar Tá mesmo, tô com uma sangra Tá subindo no sentido do banco central Pra lá que a prefeitura E aí E aí E aí Passando pela Principal da Vila do Charles Sentido Banco Central Quebrou a esquerda Na Amunition da Vila do Charles Sentido Correios A principal do Correios Sentido Praia E aí Tá parando hein Isso Vamos começar a correr Vamos começar a correr a pé agora Ou é daqui a pouco Então vambora correr Já tirei até o cinto O veículo parou Senhores Tá na central de Correios Abaixo do Tequilalá Bora Bora começar a correr a pé Ou não Ajude porra aí senhor Bora começar a correr a pé ou não Já era né Ainda não Ainda não né Ainda tem mais um pouquinho ainda Beleza Tá na Tá na Tá na principal do Tequilalá Rua abaixo Senhores Sentido Orla da Praia Quebrou a esquerda Antigo Tovia de Aguiar Quebrou a esquerda novamente Voltando no sentido Vila do Chaves O veículo do mesmo aí Tá quase parando Prepare aí Pro Pinote a pé Passando ao lado do Shopping de Ademas A parte superior O tido cabeleireiro da Vila do Chaves Na principal da Vila do Chaves Passando pela Lója de Roupa Vai chegar na altura do Fleca Quebrou a direita Quebrou a direita Vai cair em cima do Mage Bank Construção do Mage Bank Assistindo o Shopping de Ademas A principal Quebrou a esquerda o sentido do estacionamento vermelho Arcádio pelo shopping Diadema. Caio, não vai quebrar nunca essa bomba não? Vai quebrar, vai parar, vai parar. Só se prepara que ele vai correr a pé, tá ligado? Ih, acabou a gasolina. Acabou? Mentira. Estou sem cinto já, vai correr aqui eu acho. Dentro do estacionamento vermelho, senhores. Ele vai lá na escadinha aí, vai subir pelo... Não, caiu por trás, senhores. Está atrás do estacionamento vermelho no sentido do shopping Diadema. Está na principal do shopping Diadema. É, aqui é a região do hospital, você sabe? Dois amarossos aí com... Quebrou a direita no shopping Diadema, no sentido antiga prefeitura. É bem bonito, engolindo o meu braço é bem bonito também. Bora, já era. E aí? Vai tomar uma porrada, hein? Vai tomar uma porrada. Na principal do hospital. Porrada não, senhor. Bora, bora, já era. Retornando no sentido do batalhão. Na avenida do hospital. Viz na rede aí pra nós, senhores. Vamos lá no sentido do batalhão. Vai no sentido do batalhão. A próxima que eles falassem dá um berro aí. Não, não, não. Vamos tomar uma porrada. Amulete da Vila do Chaves. Quebrou a esquerda no sentido do Vila do Chaves. Vai cair na Vila do Chaves. No sentido da Cádio. No sentido da Cádio. É, o que é por aí? Nossa, tá faltando. Tá na principal do Medivin. No sentido do prássico. É, a supervisão. Bora, já era. Agora já era. Agora já era. Agora já era. Bora, bora. É de aça esse carro aí? Tem mais não. Tem mais não. Vixe, agora já era. Já era, bora. Já era, bora. Já era, bora. Acabou, bora. Vai, desce com a mão na cabeça. Delta Pabllo. O que é que é isso, senhores? Estamos a dois caindo. Outro tipo. Controle à direita aqui. Loja de guarda. Retornando no sentido do batalhão. Tem aqui um laranjado a dois caindo. Vai novamente na frente da Delta Pabllo. Roletando aqui. Também tem uma metabateral. ciona a via do drawn to Inferno e da besteht. Ainda roletando no sentido novamente. Em frente da Delta Pabllo aqui. Em frente da Delta Pabllo aqui. Em frente da Morte. O de jedi, na pequena esquerda, doas. Da esquerda aí, doas. O que é o informe da motocicleta? A R1 é muito nova, eu mesmo com dois Mas o problema é que eu não vi o cara Quando eu tiver meu monitor Minha televisão está queimando Está passando a piscar ela, ficou amarela Que note galera, estamos tentando pegar os caras aqui, mas está foda Bom, a televisão está aí quentíssimo, colidiu falta de atividade Agora vamos rodando, só segue Tinha uma galera que o microfone estava dando retorno Azemaria, tá maluco Eu acho que o Andrei também está, porque estava falando No rádio estava duplicando tudo, eu fiquei maluco Cara O cara de moto tirando onda contra a viatura O cara pegou e não vai pegar, beleza É isso aí mano, pega o carro e vai dar puta Aí pega e chora no combat log Olha a moto atrás aqui ó Olha lá, voltou Voltou? Voltou não Ele brigou e foi voltando O cara está esperando aí, vamos passar por dentro aqui ó Olha a primeira Carça roxa, pera aí Abra, tirou pro comunidade Entrou todo mundo Ei tranquilo, opa É de boa irmão Dá um apoio aqui na comunidade, senhores é possível e daí um de boa a alma foi bom não vou ali fora de trocar ideia não agora vou lá agora lá para a ideia não negativo lá negativo lá bom trocar ideia dá um apoio aqui dentro um já correu lá pra cima e o outro vazou com a gs 1200 vamos trocar ideia aí na boa e aí bora pode modular pode modular então é rio o rio roxo ó energia de camiseta é cuidado da barragem Vai levar muito bem, olha ela Ele vai direita, pelo sentido mecânico Direita novamente, passando e vai passar a fecha mecânica aqui dentro da tapada É o rio preto, viu? É o rio preto, pô É o rio preto, pô Ele passa a roxa aqui, ó Vai cair no rio tapado Passando em frente do rio tapado, sentindo o prato Sentindo o proclamento vermelho, pô Passando em frente do estacionamento vermelho, sentindo o monumento chinês, pô Estou caindo de lingose, não sei porquê, cara Passando em frente do monumento chinês, pô Sentindo o facebook, estacionamento colorido Estacionamento colorido, pô Passando em frente É o rio preto, tem indivíduo sem camisa e de calça roxa Pô, acinta a rede, é o rio preto, sete calça roxa e sem camisa Sentindo o kat Beni Sentindo o ponto 120, o VIP está no mesmo Vai cair no ônibus. comic 001,719,003,002,003,001,0203,001 em torna Caiu, caiu Bora, bota a mão na cabeça, vai Bota a mão na cabeça, vai Tá aqui Vem lá que caiu, não eu acho que tu isse Bora Tá na mão, deixa eu ver o que que tem aqui Que apê com a pônei Que apê? A equipe de IPM sabe o que? O tio Ele tá com uma certa quantidade de drogas aí também Tio, tem vaga mais aí pra Complicar de IPM? Estamos num X aqui, só um instante Ô Bilão Tá com armamento aí, tá com Uma quantidade de drogas aí, de cocaína Vamos ver, comando, pode trocar ideia com ele aí Tá com armamento, uma Glock E 107 cocaína Doca nada Ah, esse aqui é o rapaz que pegou um tiro na puta outro dia Doca nada Bora Alguns senhores, dá pra conduzir a moto dele lá, por favor A gente só abordou ele aí, comando Porque jogaram no rádio da R1 ou R6 laranja com cara sem camisa e de calça roxa e era ele mesmo aí ó É Vamos conduzir A senhora apresenta Ou quer que a gente vai lá apresentar? Não, não, a gente pode apresentar Ou como depois a gente chama supervisão É que esse aqui, ele foi chamado via 190 Sim, não é melhor ainda né Foi bom aí, rodou aí, agora vai perder a moto, vai tomar um 330, um 14 e possivelmente um tráfico aí, um 33 né DKS, fica comando Vou lá E qualquer corpo Algo do tipo Valeu Bilão, eles vão conduzir lá Bora Vamos lá no batalhão, lá que o rapaz é querendo Vixi, olha o caixa dele Não, mas tem que... Quem quer queira ir para a RPM? Ah não Só informe aí, qual é o oficial que está solicitando a entrada na RPM? Cabo do Minho O senhor tem um curso? Positivo Você sabe quem que é ele? Não, pera aí, para a moto a RPM Positivo Pode ver, já não participa mais Pode ficar tranquilo que a live hoje vai até de madrugada galera, vamos que vamos Pode ficar de boa, todo mundo vai conseguir participar É a moto Ah, adivinha quem é? O cara também deu pouco a paciente Tá com o caralho Não bula aí Bom, o governamento é uma pesquisa Rápido assim, sentido Com o caralho Com o caralho Com a camisa branca Com o caralho Calma, calma galera Vai ser tudo organizado Fica tranquilo, até de noite Com o caralho Com o caralho Mateus Aí você fala lá pra gente Fique essa mensagem lá Minha página é da caixa, beleza? O pessoal dá uma força lá que o caralho também Que o caralho também vai dar um honro Com o caralho 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 pegou a direita segue esse sentido Veloxhavos eu vou à esquerda eu vou à esquerda Esquerda novamente depois do sentido da construção esquerda novamente vai Bracão vai Bracão vai Bracão vai Bracão vai Bracão vai Bracão retomando Sentido no Teste o 필ن Em sentido numidade médio vai Bracão Perdeu! Perdeu! Mentira o batalhão, mentira o batalhão Vai sentindo o batalhão, pô! Bora, bora! Vai, vai, vai! Perdeu! Vou dar direita, foi sentindo o batalhão Direita novamente, sentindo HP Direita novamente, sentindo o batalhão Atrás da central A gente só vai na manquiota de uma pele Vai na manquiota aí, amanhã vai ser muito baixo O batalhão tem um batalhão Batalhão em 30, eu ajudo, eu vou tirar o batalhão Brassão! Já era, filho, vai! Caiu, Brassão! Bota a mão na cabeça, senão vai tomar tiro, hein? Bota a mão na cabeça, vai! Bota a mão na cabeça, senão vai tomar tiro, Brassão Merda Vila pra cá, olha pra cá, isso aí Eu acabei de ficar aí dentro de você, né? Perfeito 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 Fritou aí? Uhum Dá na mão, ó Perfeito Epa, avião foi o moho inteiro, só pra mim, foi É? É, só pra você Eu tanto sem importar Bom, o comando é o flagrante lá do bravo 4 A gente até conversou com ele lá, o binão aí derrubou ele lá sem querer E a gente até... Todo vias Prendeu o fuga Vermelha Vixe, a ramera é difícil, hein? Pegou tendido a 262, por favor Ah, a ramera é difícil, hein? O que eu tiro O que eu tiro? Tá sem visual da mesma? Ela anda muito... Acompanhamento, tô bom Vai sair na 262 Ah, vai sair aqui na frente, eu acho Vamos embora Pegou tendido, cuidado Vamos ficar parado agora Vamos ficar parado esperando Eu estou contigo pela 262 Meu Deus, travei aqui Pela contramão, por favor Eu travei, mano Caiu? Aham Eu não estou no acompanhamento, mas eu travei, mano Ele está passando pela contramão, sentido cidade, por favor De frente ao atacadão Nossa senhora Cuidado Tem olho aí Nossa senhora Boa Boa Opa Opa Tá na mão De frente ao atacadão Eu não sei Por isso que eu dou uma contramadão Eu não sei Por isso que eu dou uma contramadão Eu não sei Bora, bora, bora cá Tá algemado aí, ô Rota Tá algemado aí, ô Rota O do BRB Agora eu vou olhar na central Ei, Bilão Se não morreu agora, morre depois Ai Valeu Ai Por favor Por favor Eu vou chamar o médico aqui, Bilão Quer que chamar aqui, ô Moço de Já foi chamado, já Solicitado, já Já está em QTI, já Já está em QTI Bora Bora, 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 bora Entrou de ônibus no tráfego, bora Tamo junto, valeu, galera Salve, Everton Tchau Tchau